A palestra Escola, Família e Saúde, Fortalecendo Vínculos em Tempos de Pandemia, discute exatamente o papel da escola, o papel das famílias e a necessidade de que escolas e famílias estejam juntas em comum acordo e alinhadas nesse momento de retorno às aulas. As escolas têm deveres e obrigações e as famílias também, no sentido de garantir a segurança do ambiente escolar para os alunos, para os professores, funcionários e suas respectivas famílias. É exatamente isso que a palestra vai discutir.